Hoje vamos mostrar para você a famosa pedra que tem diamantes dentro. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Pedras e Achados. No vídeo de hoje vamos conhecer e aprender a identificar os kimberlitos, que são as rochas portadoras de diamantes. Se você deseja achar um diamante algum dia, com certeza você precisa procurar por essas pedras. Então, caso você seja novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita para deixar a sua inscrição e também o seu like para não esquecer ao longo do vídeo. E assim o YouTube vai te recomendar mais vídeos sobre o mundo das pedras preciosas. Pessoal, esse é mais um daqueles vídeos para compartilhar e para assistir com calma, atento a cada detalhe. Aqui no canal já temos vários vídeos sobre diamantes. Falamos sobre como eles são formados, sobre os tipos de diamantes que existem, diamantes em rios, em praias, diamantes negros e como identificar diamantes no meio de outras pedras. Mas hoje vamos falar dos kimberlitos, que são as rochas que tem diamantes. São as principais rochas onde se acham os diamantes. Então veja todos os detalhes do vídeo e preste atenção se você já viu alguma coisa semelhante aí na sua região. Quem sabe você não encontre uma jazida de diamantes por aí. Então vamos lá. Primeiro, todas as pessoas que procuram pôr diamantes precisam saber pelo menos um pouco como eles se formam, pois isso vai ajudar a identificar os melhores lugares para se procurar. Então vamos relembrar o processo e ao mesmo tempo entender como eles vão parar dentro dos kimberlitos. Os diamantes se formaram há cerca de 3 bilhões de anos atrás, nas profundezas da Terra, a cerca de 150 a 400 quilômetros de profundidade, onde tem lava derretida e uma pressão de mais de 50 vezes maior do que a que existe na superfície da Terra. Então a uma temperatura a cerca de 1.500 graus e uma superpressão, o carbono que existe lá embaixo se funde e forma os diamantes. Logo, atualmente lá embaixo da Terra deve estar cheio de diamantes. Mas gente, é impossível cavar tão fundo mais do que 150 quilômetros para buscar esses diamantes. Então, se não fosse um favorzinho da natureza, a gente jamais ia conhecer os diamantes. Porque são as supererupções vulcânicas que trazem os diamantes de carona lá de baixo, aqui para cima da Terra. E quando eu falo supererupções vulcânicas, não é nada comparado a nenhum vulcão que você já viu na televisão aí. Não é nada disso. Mas é uma supererupção explosiva e muito violenta capaz de trazer esses diamantes lá de baixo em poucas horas. Essas erupções são as chamadas erupções de quimberlito. Em que o quimberlito ainda está derretido lá dentro, no centro da Terra, misturado a vários minerais. É ele que traz os diamantes para cima nas erupções, formando os famosos tubos de quimberlito. E jogam para fora em forma de lava os diamantes. E nesse processo, os diamantes são capazes de resistir à viagem. Quando a lava esfria, os diamantes ficam ali presos nas rochas de quimberlito. Se isso acontecesse em outro tipo de rocha vulcânica, como é o caso do basalto, o diamante seria dissolvido no processo, porque o basalto derretido é bem mais lento para sair do que o quimberlito. Pronto, mas olha só que interessante. Agora você já sabe como os diamantes se formam e como eles vêm parar aqui em cima, na superfície da Terra, de carona na lava de quimberlitos. Então agora vamos falar diretamente o que são os quimberlitos e onde nós podemos achá-los. O quimberlito é uma rocha ígne, ou seja, de origem vulcânica, como a gente aprendeu. Ele é uma variedade do peridoto. Ele é rico em minerais de mica e frequentemente na forma de cristais de flogopita, mas também possui cromo, olivina e granada piropo. Logo, o quimberlito não é uma pedra única, ou seja, não é formada por um só mineral, então ele é uma rocha. Ele tem um monte de minerais que ficam agregados nele. O quimberlito chega à superfície em forma de tubos que podem ter algumas centenas de metros e podem formar uma pequena montanha. Mas essa forma já pode ter sido danificada pela erosão e pelos próprios efeitos da natureza ao longo dos milhares e milhões de anos. Então, isso pode estar totalmente fragmentado e descaracterizado. Os quimberlitos, a rocha em si, no caso um fragmento de quimberlito, tem um aspecto de rocha vulcânica, com cor geralmente acinzentada, meio azulada, às vezes amarronzada, com vários minerais grudados nela. Se você olhar com atenção, deve encontrar uma grande quantidade de minerais de cores diferentes ali. Ou seja, não é uma rocha vulcânica com a cor uniforme. Você pode visualizar minerais de cor negro brilhante, alguns esverdeados, avermelhados, podem estar ali grudados no quimberlito. É importante que você saiba de uma coisa. O quimberlito é uma rocha relativamente rara. Ou seja, não dá em todos os lugares que tenha rochas vulcânicas. Não é em todas as rochas vulcânicas que acharemos quimberlitos, como é o caso do basalto, que é uma rocha vulcânica também, mas é bem diferente do quimberlito. E o basalto não possui diamantes. Outro ponto importante é que, mesmo que você identifique um quimberlito, saiba que nem todos eles têm diamantes. A estimativa é que, para cada 200 jazidas de quimberlito, apenas uma seja produtora de diamantes. Então, vamos agora aos minerais que são indicadores de quimberlitos. Um desses minerais é a ilmenita, que é um mineral de cor escura, aspecto meio metálico, bem pesado. As ilmenitas podem ser encontradas em leitos de rios e podem indicar a presença de diamantes nali. Por que funciona assim? O quimberlito, ao longo dos anos, pode ir se degradando, pode ir se desmanchando, e partes dele podem ir sendo levadas pela natureza e acabar parando dentro do rio. Então, se você encontrar as ilmenitas nos rios, é muito provável que ela tenha vindo de um quimberlito. E se ela veio de algum quimberlito, é provável que podem ter se soltado diamantes também. Então, observe na sua região se você encontra rochas com as ilmenitas e você também pode procurar em cursos d'água, rios secos, onde tenham cascalhos acumulados. Os garimpeiros costumam chamar as ilmenitas de ferragem. Outro mineral que deve ser identificado é a flogopita, que é uma espécie de mica, parecendo com a malacacheta, mas de cor meio amarelada, esverdeada. Esses minerais, as flogopitas, podem estar junto das rochas, igualmente as ilmenitas, mas vai ser difícil encontrar elas nos rios porque elas são bem mais leves e acabam sendo levadas pela água. Verifique nas rochas também a presença de um mineral meio cristalino de cor esverdeada na rocha, pois podem ser as olivinas, que possuem o mesmo mineral base que é o quimberlito. Ainda outro mineral importante na identificação de quimberlito é a presença das granadas, as granadas do tipo peru, porque são aquelas pedras geralmente de aspecto cristalino, de cor marrom, avermelhado, e também são um tipo de pedra preciosa, mas podem aparecer em pontos da rocha de quimberlito, como manchas quebradas, de cor avermelhado, cristalino, ou até pequenos pontos. As granadas são pedras que também podem ser achadas em rios. identificar a presença de granadas é um ponto muito importante, pois em muitos casos, as granadas indicam a presença de diamantes na região. Inclusive fizemos um vídeo aqui no canal só sobre como identificar granadas na natureza. Vai estar na descrição desse vídeo. Para identificar a presença de quimberlitos, você deve procurar esses elementos juntos numa rocha só, no caso seria o quimberlito em si. Mas caso você não veja a rocha, você pode procurar esses minerais em rios ou nos rios secos da região. Caso você comece a encontrar esses minerais, você pode deduzir que nas regiões mais altas ou na direção contrária ao curso dos rios, existam já as idas de quimberlito. O quimberlito pode ser achado também em regiões completamente diferentes de rios ou rios secos ou inclusive serras também, pois são rochas de formação muito antiga e o aspecto da área pode estar completamente degradado. Então não espere encontrar quimberlitos somente numa montanha ou algo assim. No Brasil já foram identificados e explorados quimberlitos em vários estados, como na Bahia, em Minas Gerais, Mato Grosso, mas existem outros pontos. São mais de 800 pontos de ocorrência identificados no Brasil, nesses estados e em outros estados em menor quantidade, como lá em Roraima. Mas existe muita coisa que ainda não foi explorada, porque o nosso país é muito grande e por isso quem sabe você não seja um descobridor de uma jazida de quimberlitos produtivos de diamantes. Isso é porque agora não é mais segredo, você já conhece e sabe identificar a principal rocha onde se pode achar os diamantes. Basta ficar atento aos locais, rurais, fazendas, trilhas que você for. Sempre dá uma olhada nas rochas e veja se tem essas características. Se ficou com dúvida, assiste novamente o vídeo, veja melhor cada detalhe para você ser capaz de identificar os quimberlitos. Se ainda restar dúvida, deixe aqui nos comentários. Ah, e lembra gente, eu vou deixar aqui embaixo na descrição vários vídeos que temos aqui no canal em que falamos sobre os diamantes, inclusive como fazer a identificação dele em estado bruto. É importante você dar uma olhada neles. Na descrição vai estar também o livro Gemologia para Iniciantes do professor Juscemar. É um livro digital bem completo que fala praticamente de todas as pedras preciosas e tem lá uma parte dedicada ao diamante, inclusive em relação ao comércio. Então gente, é sempre muito bom aprender, é sempre muito bom estar aqui na companhia de vocês e falar sobre as pedras preciosas, mas estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse tema, sobre os kimberlitos e os diamantes. Se tiver algo a acrescentar nessas informações, fique à vontade para colocar embaixo também nos comentários. E deixem também as dúvidas de vocês, pois podem virar temas de outros vídeos do canal. No mais, desejo boa sorte na caçada dos kimberlitos e dos diamantes. Um forte abraço a todos, valeu e até mais! e aí